O projeto dela vai começar, eu não ia ficar com esse carro, mas já decidi ficar. Ela meteram massa de alumínio no doido. E aí, esse aí dá trabalho? Pode, pô. O paralama dela aí já tá pronto. E aí, montei a grade aqui, ó. E aí, galã. Falou da Estilo Dummy, tem que respeitar. Um, dois, um, dois, três. Então, salve, salve, galera do canal Estilo Dummy. Começando mais um vídeo. F-150. Foi feita as caixas de roda traseira aqui, mô, que essa roda deu uma pipocada. Os moleque deu talento. Arrumou aqui atrás também onde tinha amassado, velho. Lembra que uma vez eu falei que um bicho deu ré aqui? Pois é, tiraram o amassadinho. Fez as duas caixas dos dois lados. Esse carro já tá pronto, mano. Esse carro tá pronto aqui tem o quê? Tem uns cinco, seis dias, velho, que esse carro tá pronto aqui. Eu não vim buscar porque tinha mandado fazer uma grade nova pra frente dela. Tava esperando a grade ficar pronta. O menino me entregou a grade ontem. Eles estão montando. Já já eu mostrei a grade aqui pra vocês também. E tem muitos projetos. A Maroczinha. O projeto dela vai começar. Eu não ia ficar com esse carro, mas já decidi ficar. Mano, eu tô numa indecisão da porra. Eu não sei se eu monto só nela. Eu não sei se eu monto só na Tiguan. Logo, logo vou fazer um vídeo sobre isso pra trocar uma ideia com vocês. Mas a Maroczinha tá aí. Vamos começar a mexer nela. Uma coisa é certa. Já comprei as rodas novas, exclusividade. Já comprei as peças da suspensão AA. E a gente já vai começar a desmontar ela pra pintar. Então, vocês pediram o projeto da Marocz e vem o projeto da Marocz. Fusquinha. Tão acelerando, mano, o Fusquinha. Muito trampo, muito trampo esse Fusca. Mas aí, ó. Os caras tão trabalhando firme nele aí, sem parar. Tá meteram massa de alumínio no doido. E aí, esse aí dá trabalho? Ótimo. Arruda o carro, olha a porra. Hã? Arruda o carro, olha. Fazer uma limpeza aqui agora. Aí. Vai ficar zero, bichinho. Top. E a Tiguanzinha aí, que sofreu uma queda de roda, também já tá no esquema. Paralama dela aí já tá pronto. Agora é só botar o parabarra, a moldura, polir a peça. Aí ela vai voltar pra oficina, vou botar os parafusos maiores. Vamos ver se o disco de freio empenou. Tomara que não. Mas vamos ver se o disco de freio empenou. Botar os parafusos maiores. E mandei fazer um centralizador pras rodas também. As rodas não tava dando vibração, mano. Mas eu falei, melhor fazer. Fica uma parada mais top. Faz o centralizador de Tec 1000. Vai ficar show. E é isso aí. Vem projeto. Aí a ferreita na rua. Caralho, nunca tinha visto esse carro andando, mano. É bonito pra caralho, viu? Então. Deixa eu abrir aqui, velho. Então, vamos lá. Deixei a F-150 no eletricista. Que eu falei que ela tava roubando carga. O menino falou que não vai conseguir terminar ela hoje. A grade dela não montou 100%, mano. Teve que botar, tipo, uma cola lá de para-brisa. Pra fixar ela bem mesmo. Então, eu preferi deixar secando. A Maroc já ficou na Deluxe. Amanhã vamos desmontar todo o som que tem na traseira dela. Começar o projeto. A Tiguan tá pronta. Só que eu também não vou buscar hoje. Porque, mano. A obra lá em casa meio que deu uma finalizada agora. Vamos ver. Eu não aguentava mais ver a Montana suja, mano. Eu deixei algum dia que eu ia dar aberto, mano. A Montana tá imunda. A Ferrari tava imunda. Então, eu tô indo lavar a Montana. Pra não lavar a Ferrari. Pra deixar já as duas guardadinhas bonitinhas. A F-150. Se a gente conseguir finalizar ela amanhã. Já vai pra casa também limpinha. A Saveiro tá limpinha lá. Tá top. A Mercedes também tá limpa. E é isso aí, mano. Entendeu? Ai! Eu odeio esses carros sujos. Jogado, mano. Parece que os carros não tem dono. Isso é louco. Não aguento mais aquela obra lá em casa. Mas, é... Agora falta só o eletricista arrumar o LED lá da área de lazer lá da churrasqueira. E já era. Aí, sem bagunça. Então, vai dar bom. Chegando ali no Rava Jato ali, vamos dar um talento nessas joias. Aperta o botão, doido. O carro não vai andar, não. Aí, rapaz, mostra no painel, pô. Quando fecha tudo. Moleque, a bichão andando é bonita, viu? Pra quem nunca tinha visto. Cê é louco. E aí, o Gravezinho aí? Veio cantando, bão? Mônica, tu é doido, fi. Aquela salva vindo lá, não joga nem a metade, né? Aí, agora sim, fi. Não aguentava mais ver a bichinha cheia de terra. Cê é louco. Agora tá top. Aí. Azulzinha, verdinha, doze. Aí. No brilho. No brilho. No brilho. Porque você quis trazer. É, mano. No brilho. E aí E aí E aí E aí E aí moleque Mas foi dar um rolê Já vim para, já vim para, foi na gravação De um clipe, a monta das homens na cena É doido E aí 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 E vamos dar errado junto E vamos dar errado junto E esquece esse grato de barragapurro E vamos dar errado junto E vamos dar errado junto E vamos dar errado junto Então, aí, gravei o carro ontem Aí choveu Aí eu tava já bolado Aí nós já tá aqui na AM dando um talento de novo Eu vou ter que trazer a Montana, velho Travei a Ferrari e a Montana ontem Choveu, molhou os dois carros Molhou, ó Sujou os dois carros Aí dando um talento na Ferrari já Então, galera, é isso aí Mais um dia no vlog louco E aí, montei a grade aqui, ó Tamo na Deluxe E aí, cordizão O ED no cantinho Tromadinho Agora sim, moleque Agora atualizei a doida 100% Tirou as listras Tirei todos os adesivos dela Trocou, roda Dei um talento na parte elétrica E agora, gradezona nova aí Simplesão da Ford É isso aí Vamos ver se eu pegar Tiguan hoje ainda E vamos que vamos Aí, na cena Então, é isso aí, galera Finalizando mais um vídeo Tiguan De volta ativa Tiguan tá pronta Eu vim pra casa na caminhonete O Bruninho ficou pra trás Pro Goiânia Ele tá na Tiguan Então, resolvendo as coisas De uns outros carros lá E tão vindo Então, Tiguan prontinha F-150 tá em casa De grade nova Projeto da Amarok Começou Projeto do Fusca Continua E é isso aí, mano Muita informação Certo, é louco Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do Chico Dub Link tá aqui embaixo Na descrição Tamo junto Vem cá, Chico Dub Só navega Tó